Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês, desta vez com uma 911, numa das configurações mais bonitas que já passaram por aqui, tá? Essa daqui é uma carreira S na cor azul gentian, com as rodas Classic, aro 21 atrás e 20 na frente, pinças amarelas, carro belíssimo demais, e o interior, a minha combinação também de cor favorita, esse interno claro, lindo demais, carro com os opcionais super interessantes. E bom, falando dessa unidade aqui, é uma 2020, carreira S, conta com motor 3.0 H6 biturbo de 450 cavalos, câmbio PDK de 8 velocidades e tração traseira, tá? Uma coisa que eu gosto, um detalhe da versão cabrio, as portas do motor é aqui atrás, então você vê que aqui atrás é mais alto dessa parte, mesmo sem o teto, né? Dá aquela impressão que você está carregando algo atrás, algo grande, o motor, né? É a sensação que me passa, é o que eu gosto, você vê essa traseira na maior e a frentezinha baixa, porque o motor é aqui, eu gosto muito dessa sensação, é bem legal, e o carro lindo demais novamente nessa configuração. E eu já cheguei a configurar no configurador da Porsche algumas unidades bem semelhantes nessa configuração, é linda demais, esse tom de azul muito bacana, essas rodas, cara, para mim, combinação sensacional. E esse interior aqui, gente, olha isso, nem se fala, está combinando muito bonito, esse interno claro com os detalhes amarelos, os cintos amarelos, os mostradores, o esporte crono também, combinando com a pinça de freio que é amarela também, né? Muito legal, mais opcionais dessa unidade também, Banco, 14 vias, sistema de som buzzi, volante esporte, já tem em alcântara, carro legal demais, escapamento esportivo de dois estágios, detalhe novamente aqui do cinto, olha que lindo, belíssima configuração, né? Muito bom gosto, carro é uma 2020 em perfeito estado, linda demais, maravilhosa, né? E uma sensação também, por carro ser conversível, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Se você estiver na cidade, centros urbanos, mais segurança também, para não pegar sol, deixa a capota fechada, tranquilo, perfeito, chegou na estrada, abre a capota, curte aí cabelos alventos, a gente também tem uma redinha aqui no carro, deixa eu ligar ele, levantar ela aqui para vocês, deixa eu virar mais o carro aqui, que tem uma rede que é para criar um vácuo na cabine, e impedir que o cabelo fique balançando, tá? Às vezes, com uma mulher dentro do carro, para o cabelo não ficar sacudindo, você levanta essa rede, que vai tirar aquele ônus do cabelo bagunçado, né? A gente aperta um botão aqui, e essa rede levanta, e é até importante para os objetos não ficarem voando, só o toque de um botão, bem legal, né? Bom, aqui da parte interna dela, escapamento com a válvula que eu comentei, ajuste de rigidez e suspensão, a central multimídia completa, também tem a câmera de ré, com os sensores, acabamento aqui em black piano, lindo demais, o ar-condicionado digital dual zone, aqui os botões para funcionamento da capota, abertura, fechamento e o da rede, que eu já comentei, e esse volante em alcântara também, é muito legal, as borboletas em metal, acho legal esse detalhe, controles dos modos de condução, aqui tem essa telinha digital, se eu passar aqui, eu mudo o que eu estou vendo ali, posso deixar o GPS aqui, legal, e aqui, tem os modos de condução, está no normal, tem o modo chuva, tem o modo esporte, onde já abre a válvula, e o esporte plus, lembrando, as portes, mesmo quando abre a válvula, não vai abrir a válvula 100%, com o carro estacionado, a válvula só abre 100%, quando você estiver andando com o carro, e você passar acho que de 2 mil, 3 mil giros, com o carro estacionado, ela fica semi aberta, vou deixar passando um concorre para vocês, bem legal, e essa é a visão de pilotagem, a porta, a borda da Porsche, essa sensação aqui do teto, é muito legal, sensação de liberdade que você tem, muito bacana, e um carro aí, que passa dos seus 300 km por hora, legal demais, olha, até a telinha está com plástico de zero ainda, bacana, é o carro 2020 com plástico de zero, legal demais, bom, o sistema de som dos, não sei se eu já falei, muito legal esse carro, deixa eu fechar a capota, aí vocês já vão ver, como que ela fica fechada, vou mostrar aqui para vocês, o funcionamento, extremamente rápido dela, aí fecha os vidrinhos atrás, os vidros laterais, e olha como que muda a acústica aqui dentro do carro, bem mais silêncio, né, e desse jeito que ela fica com a capota, fechada, capota também, na cor azul, para poder combinar com o carro, e assim que ela fica fechada, ficou meio amarelado aqui, por causa do ajuste de luz, mas já dá para aí ter ideia, de como que o carro fica, bacana demais, né, e é isso aí, para mais informações, entre em contato, se necessário, levamos o carro até você, pegamos o vehicle na droga, forte abraço a todos, e até a próxima.